Olá meu povo, bem-vindos a mais um passeio com Laudinia Ramos, hoje um dia de solzinho e nós estamos no bairro vizinho de casa, no São Marcos, mas o nosso objetivo é um pouquinho mais distante o nosso objetivo é fazer um tour rural, isso mesmo, vamos sujar o carro um pouquinho aí e vamos apreciar as belezas que existem em São José dos Pinhais, na zona rural da cidade nós já vamos sair do São Marcos, aqui já é trecho conhecido seu agora nós vamos entrar no Jardim Aquários, mas só vamos passar ali pelo Jardim Aquários e vamos prosseguir essa rua aqui é bastante sinistra é uma inclinação gigantesca e está se tornando uma rua bastante movimentada justamente porque é o elo de ligação entre o bairro São Marcos e o bairro Jardim Aquários aqui é... vamos subir por essa rua aqui aqui esse asfaltinho que tem ali é para pouco movimento mas aí já está virando quase uma avenida, vamos dizer assim ela liga um bairro ao outro não me lembro se eu já passei por essa rua com vocês, mas a gente já passeou aqui no Jardim Aquários só que dessa vez a gente está passando direto e saímos no muro do Argos esse paredão que você vê à frente aí é o frigorífico Argos frigorífico do ex-prefeito de São José dos Pinhais o Luiz Carlos Citim agora está sob o comando dos filhos dele aí só que exatamente aqui onde nós estamos é a área de rodeio ou já não mais a área de rodeio rodeio era um pouquinho para trás aqui é o autódromo Afonso Pena eu vou explicar para vocês é o frigorífico Argos só que dentro do pátio do Argos dentro desse complexo que é o Argos que você está vendo tudo aqui à nossa esquerda dentro desse complexo existe uma arena de rodeio vamos dizer que está desativada porque nunca mais teve rodeio aí e também um autódromo de velocidade na terra é o autódromo Afonso Pena de velocidade na terra enfioada caiu aqui na frente da câmera agora paciência né agora só o fiozinho aqui cobrindo meu rosto mas não dá nada né não vamos nos incomodar com isso aí e pode ver o muro continua nós estamos indo sentido colônia Murici só que eu pretendo não chegar colônia Murici eu pretendo entrar numa outra rua mais à frente então vem comigo aqui se tudo der certo é um belo passeio rural Pena que essa câmera menor aqui trepida bastante a maior aqui como é a minha câmera de ação ela não é para trepidar tanto ela está aprovada no quesito trepidação por isso vale a pena a gente fazer esses passeios rurais agora já estou pensando até em adquirir uma nova câmera de ação só para fazer essas imagens internas aqui porque está trepidando aqui alguma coisa dentro do carro parece que é o tampão do porta-malas que está trepidando está mal encaixado eu desencaixei ele esses dias aí para carregar uma carga maior e agora está fazendo barulho estranho é isso aí meu povo essa é a estrada que liga o bairro São Marcos a colônia colonesa colônia Murici a colônia Murici é a colônia colonesa de São José dos Pinhais mas tem um pouquinho de tudo não é só polonês é um misto de polonês com italiano preio que tenha ucranianos também mas lá o cerne dos ucranianos é a colônia Marcelino que eu tenho vídeo aqui no canal da ida da vinda e da nossa visita a igreja de Santíssima Trindade a igreja ucraniana se você não viu vale a pena procurar aqui no canal a igreja a igreja ucraniana da colônia Marcelino porque é uma belíssima igreja as pinturas as pinturas as pinturas são fantásticas depois eu descobri uma reportagem que eu vi não sei se foi no Youtube ah foi no Youtube mesmo a reportagem sobre essa igreja as igrejas católicas romanas elas elas focam nas imagens ou seja nas imagens 3D nas estátuas nas estátuas vamos dizer assim mas as igrejas ucranianas elas dão ênfase não nas estátuas e sim nas pinturas enquanto a igreja católica coloca uma imagem de Jesus lá num pedestal na parede e a igreja ucraniana pinta uma imagem de Jesus na parede e com isso você imagina que como a pintura é mais barata tal é mais fácil vamos dizer assim do que fazer ganha mais é vamos dizer assim só pra você entender eu não posso colocar 10 imagens uma do lado da outra numa parede porque talvez fique meio poluído ou poluído aquela parede vai ocupar muito espaço essa que é a palavra certa mas eu posso colocar fazer 10 pinturas na parede que não vai ocupar o mesmo espaço que as imagens ocupariam então as igrejas ucranianas elas são repletas de pinturas isso que é interessante e fica muito bonito Valdininho você está falando igreja católica romana igreja católica ucraniana mas e aí o católico romano pode ir na igreja ucraniana? sim no caso dessas igrejas ucranianas que eu estou falando elas estão em comunhão com o Papa elas tem uma hierarquia regional vamos dizer assim diferente elas não não se reportam ao bispo da diocese nossa mas elas se reportam ao Papa elas obedecem ao Papa muito bem meu povo se nós fôssemos à esquerda nós iríamos para a colônia município mas nós vamos agora é para a direita e o nosso objetivo é a colônia malhada ou qualquer outro lugar aí e a minha câmera interna está desligando neste momento estou com um problema aqui que é o celular que estou usando mas a gente continua aqui com a câmera externa sem problema nenhum só o áudio vai ficar um pouquinho prejudicado agora porque eu estava usando um microfone no celular aqui e obviamente que com o microfone dá ênfase para a minha voz e o áudio externo os ruídos externos ficam um pouco suprimidos e agora com sem esse áudio a voz fica meio estranha aqui se você não notou diferença na minha voz é que eu deixei o áudio somente dessa câmera de ação mesmo é isso aí meu povo você está passeando comigo eu não sei se aqui é Malhada já se é Murici porque eu saí do São Marcos cheguei no meio do caminho que vai para a colônia Murici e o meio sentido colônia Malhada é outra colônia aqui de São José de Pinhais se você é um seguidor do canal um seguidor assíduo do canal você já viu o vídeo da Malhada aqui também no canal o vídeo da Malhada eu gravei um dia chovendo eu estou passeando na Malhada com chuva torrencial torrencial mas ficou legal aquele vídeo só que sempre é bom a gente fazer um remake né sempre é bom a gente fazer um novo vídeo oficina do Pedro elétrica em geral eu evito um pouco essas estradas rurais porque pode danificar o carro além de sujeira né sujar bastante o carro é passear e no outro dia tem que dar uma lavada no carro e esse cara aí bem onde tinha placa de devagar o cara passou voando aqui do meu lado muito bem aqui agora tem um trevo cruz do galo colônia malhada ciga é cantina acima qualquer hora nós vamos para cruz do galo tem que chamar meu amigo lauro que ele conhece essas partes aqui ele anda de bairro por aqui inclusive se eu fosse para cruz do galo daí para voltar embora nós teríamos que voltar pela roça velha olha aí os colonos carfim do arossa meu povo essa é a São José dos Pinhais minha terrinha uma cidade que me parece que é a segunda a maior economia do estado se não for a segunda é a terceira maior economia do estado graças as montadoras que tem aqui a Renault e a Volkswagen de novo Volkswagen e Nissan a Nissan e a Renault estão juntos mas São José dos Pinhais é uma terra oitenta por cento agrícola oitenta por cento do território são joseense é nesta vibe nesse estilo que você está vendo zona rural agricultura mato você que mora na zona rural você tem algum problema em ouvir a gente falar os matos os matos de São José por exemplo porque minha mãe se você não acompanha o canal é a minha falecida mãe ela se referia a terra dela zona rural de Rio Negro somente como os matos aí a Coppel fazendo uma poda de árvore Coppel é a companhia de energia do Paraná e eles estão podendo árvore porque esses cabos maiores aí estão pegando lá na que são os cabos estão pegando uns buraquinhos maneiros e olha meu povo olha só isso aí ó a gente está passeando ao lado de uma plantação e agora você vai me dizer se é soja ou feijão porque eu não conheço não sei se identificar a diferença de soja ou feijão fez falta o meu tio aqui ele não gosta de passear tem vídeo dele aí quando a gente foi na na zona rural de Rio Negro lá onde a minha mãe nasceu ele é o irmão da minha mãe né então tem uns vídeos dele lá mas ele não gosta de passear então eu trazi ele pra cá o negócio dele é ficar em casa justamente cuidando das plantinhas dele lá ele tem um quintal bacana e ele me ajudou a limpar o nosso terreno o nosso quintal de casa porque eu não tenho o dom de mexer com plantas a gente passou quatro dias aqui limpando o terreno deu três caminhões cheios de terra agora a gente vai pra cá tinha uma opção ali de sair no Inlaiva que também era uma boa opção mas vamos pela colônia Malhata opa peraí eu acho que é ali que eu chequei vamos seguir um pouquinho aqui pra ver onde a gente vai sair de qualquer forma em algum lugar a gente chega eu só não gosto de deixar o vídeo muito longo porque daí o pessoal assiste pela metade e isso prejudica o desempenho do canal quando você assiste um vídeo inteiro você valoriza o vídeo e valoriza o canal quando você assiste um pedacinho só o YouTube entende que aquele vídeo não é interessante o suficiente e ele começa a não divulgar o vídeo para as outras pessoas assistirem é isso ai meu povo colônia Malhata São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba e o pessoal que mora por aqui desce o pé e tô doido nessas estradas eu acho que eu deveria ter ido pela outra estrada do Inhaíba porque pra passar em frente a igreja da colônia Mariana mas já que a gente veio por aqui agora vamos agora vamos embora vários pontos de ônibus ai né e a plantação que não acaba mais isso é legal né um abraço para as pessoas que gostam de zona rural no canal a Ana Maria então não me engano é ela que falou que gosta de zona rural o Matuto da Cidade Matuto da Cidade adoro esses vídeos opa significa que nós estamos chegando em algum lugar movimentado aqui ó pareceu antipó estamos chegando em algum lugar em Crescanto estamos chegando em algum lugar em Crescanto na verdade eu não sei onde nós estamos quer dizer eu sei que nós estamos na malhada mas aonde nós vamos sair eu não sei porque eu sei também que o meu carro tá na reserva tomara que a gente não saia muito longe mas ainda tem combustível ai para rodar uns bons quilômetros olha que legal a frente dessa residência olha meu povo que bacana olha o cavalo branco isso ai acabou-se a poeira estamos no antipó e eu desconheço essa rua essa rua aqui para mim é novidade não me lembro de ter passado por ela a malhada eu sempre vinha na verdade teve uma época que todo dia eu vinha até a igreja da malhada porque eu trabalhava numa fornecedora da fornecedora da Volkswagen e tomava a van da firma van da empresa para me levar para casa daí tinha uma funcionária que morava na malhada e a van antes de me levar para casa vinha até um pouco para frente da igreja da malhada para trazer esse não é funcionária 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 morava na contenda aí ó agora para onde nós vamos tem uma placa aqui olho dado avencal colônia murici agora a gente vai reto tem antipó freio que logo a gente vai sair na BR e a gente já já avistei agora uma igreja que eu acho que é a igreja da malhada a igreja que eu estava falando é isso aí meu povo o passeio não era para ficar tão longo assim mas tem terra tem chão aqui para a gente rodar né então vamos rodar essa ruazinha ali se eu não me engano sai bem na igreja aquela ruazinha que eu não entrei mas aqui também a gente vai sair lá e as curvinhas e mais curvinhas por aqui né e agora agora para onde a gente vai se não me pare é aqui meu povo deixa eu ver eu acho que aqui a gente vai pra pra igreja nós saímos numa rua que eu desconheço na verdade deixa eu ver acho que aqui nós vamos sair na igreja da malhada ah interessante eu perdi o caminho mais longo na verdade não 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 tá certíssimo chegamos na igreja da malhada vamos fazer banana caturra 99 centavos no mercadinho ali pois olha eu vou visitar esse mercadinho ali e aqui está capela da malhada povo de Deus aqui é a vamos dizer o centrinho da malhada que eu vinha todo dia é mais ou menos aonde eu saí naquela rua ali só que a época que eu vinha aqui não tinha aquele mercadinho ali então vou visitar o mercadinho aqui escola rural municipal professor Alfredo José Reischel e ali unidade básica de saúde da malhada e aqui o supermercado latar vamos chegar no mercadinho latar aí e eu sei que tem de interessante o que é esse é a própria da malhada o que é isso aqui é o segundo aa nossa do